Vigilado com suas sensas e garraço azul E sofrimentos com mochilamentos e tristeza Tudo virou poesia para o pagamento Do piano dentro de todas as feiras E canto dos guerreiros, no centro do canjão E chucar virou o teu grande voz Guerreiro sofrido, sofrido de acerva Cosa mais sensível, sobrou o seu pão Sofrido do mal, é pronto de morte Guerreiro sofrido, querido do mal